Olá, vamos às notícias do Minuto TVP News desta quarta-feira. A comissão mista do Congresso aprovou nesta terça a medida provisória que libera saques do FGTS. O texto segue para a votação no plenário da Câmara e depois no Senado. O relatório aprovado aumenta o saque imediato de R$ 500,00 para R$ 998,00, no caso de contas com até um salário mínimo em julho, quando a medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O relator da medida, o deputado Hugo Mota, reduziu a taxa de administração do FGTS de 1% para 0,5% e, em troca, manteve o monopólio da Caixa na operação dos recursos do fundo. O relatório também acaba com a multa adicional de 10% para empresas nas demissões sem justa causa. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, realiza nesta quarta, 6 de novembro, o maior leilão do setor de petróleo e gás da história aqui no Rio de Janeiro. A expectativa do governo federal e da agência reguladora é que o leilão possa arrecadar até R$ 106 bilhões em bônus de assinatura que serão repartidos entre a Petrobras, a União, estados e municípios. A venda pode tirar o Rio de Janeiro do aperto financeiro na avaliação de especialistas ligados ao setor de óleo e gás, pois a arrecadação de bilhões de reais pelo Estado pode gerar avanços nos investimentos e geração de milhares de empregos. Os compradores devem fazer o pagamento em dezembro e a expectativa é de que o repasse para o Estado seja de pelo menos R$ 2,3 bilhões. A Prefeitura de Duque de Caxias realiza a quarta edição da Feira Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento acontece nos dias 7 e 8 de novembro, quinta e sexta desta semana, das nove da manhã até às 17 horas, na Praça do Pacificador, bem no centro de Duque de Caxias. A edição deste ano terá como tema Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. Os projetos serão avaliados sobre os aspectos de criatividade, inovação da pesquisa, conhecimento científico, entre outros quesitos. O material deverá ter a participação de um professor orientador vinculado à escola onde estão matriculados os alunos participantes. Os três melhores trabalhos de cada categoria receberão medalhas. A edição de hoje, pessoal, fica por aqui. Até amanhã!